Fabiano iniciaria a manutenção do seu Nintendinho, é uma versão feita para a Mattel e esse aparelho funciona no sistema PAL, por se tratar de um aparelho europeu, aqui está a etiqueta, agora vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, o aparelho tem muita poeira na parte interna, principalmente nesse canto onde ficam as aletas de refrigeração, essas aqui. Então a poeira caiu e sujou bem essa parte. Eu farei a limpeza e a desmontagem completa do aparelho, na sequência aos próximos vídeos. Aparelho completamente desmontado, possui muita poeira em toda a parte interna. Agora farei a limpeza de tudo e na sequência trabalhar na placa. Aparelho completamente limpo. Ficou muito bonito. As blindagens estão em excelente estado de conservação. E agora irei trabalhar na placa. Fiz a troca dos quatro capacitores que ficam na parte interna do módulo. É possível fazer a troca deles por essa abertura. Agora vou colocar o capacitor maior. E esses três azuis são esses aqui. Agora vou limpar a placa principal. A placa do módulo. Deixar tudo certinho. E já volto com o próximo vídeo. Capacitor instalado. Pasta térmica no regulador de voltagem. A placa foi completamente limpa. Módulo RF com a placa limpinha. Agora vou colocar o dissipador de calor. E na sequência os próximos vídeos. O aparelho está pronto. Completamente limpo. Placa verdinha. Placa verdinha. Dissipador de calor instalado. Plata térmica. Coloquei um capacitor um pouco mais forte. E ele trabalha com 105 graus. Todos os parafusos em seus devidos lugares. A chave está funcionando perfeitamente. Power. Reset. Não enrosca. E agora vou fechar. Iniciarei o reparo da fonte. Uma fonte simples. Por se tratar de corrente alternada. Então ela não tem a parte de retificação. Ou seja, não tem os diodos. Não tem o capacitor. Vou desmontar. Para efetuar o reparo. Nesse cabo aqui. Que vai para o aparelho. Fonte desmontada. O problema está aqui. Dá para ver até uma barriguinha aqui na capa do fio. Então eu vou ter que cortar. Encurtar. Encurtar ele um pouco. E soldar os elementos diretamente. No enrolamento do secundário. Então o cabo foi cortado. E olha a diferença. Desse ponto aqui. Isso acontece. De enrolar o cabo. Na própria fonte. Ou enrolar de forma errada. Que aí ele vai vincando. Vai dobrando. E quebra os elementos na parte interna. Já tirei o pedaço de fio. Da parte interna. Desse acabamento. É importante manter ele. Ao invés. De fazer assim direto. Porque ele ajuda. A não danificar. O cabo. Olha como ele passa fácil. É só limpar direitinho. Que dá para reaproveitar. Ó. Tá vendo? Agora eu vou puxar. O fio. Para deixar ele. Do jeito certo. Descascar as pontas. E soldar. Novamente. Terminais limpos. Os elementos do cabo. Já foram estanhados. Agora eu vou soldar. Reparo concluído. Usei o termo retrátil. Passa o fio. Tudo original. Certinho. Perfeito. Agora eu vou montar. O aparelho está pronto. Iniciarei o teste de funcionamento. Utilizando um cartucho. Um cartucho paralelo. Cartucho gravado. E que possui o sistema. NTSC. Imagem perfeita. Perfeita. Tudo certinho. Tecla reset. Funcionando. Tecla power. Iniciarei no computador. Escrever. E agora. Eu vou mudar. O primeiro. com três jogos. Então o primeiro Mario. O funcionamento perfeito. Tudo certinho. Resete novamente. O funcionamento perfeito. Agora vou desligar. Ligar novamente. Selecionar o tetris. Já não deu. Bom, funcionamento perfeito. Agora é o próximo jogo. O funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.